Fala, galerinha do YouTube! E aí, galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é, galera, olha só, chegou até mim esse projeto aqui, um projeto chamado, olha só, Pikamun, isso mesmo! E olha só, olhei esse projeto de criptomoedas, essas criptomoedas aqui, e percebi que pode sim estar se tratando de uma grande gema do mercado de criptomoedas, porque ela será lançada no mercado aí, com uma capitalização de mercado muito forte, mas que ao mesmo tempo, quando comparada a criptomoedas ali, como Sandbox, como Illuvio e como Axie Infinity, ela pode multiplicar várias vezes ali no nosso próximo ciclo de alta, fazendo aí com que essa criptomoeda realmente venha a chegar em lugares diferenciados, não se trata, gente, de um projetinho ali para fazer um X, dois X, três X, trata-se de um projeto baseado em um jogo Plate Running e pode sim fazer a diferença no mercado de criptomoedas. Vou traduzir a página aqui para que você veja um pouco ali, né, sobre o que se trata ali, né, a nossa querida Pikamun, olha só! Comece a ganhar recompensas, o stake de Pika entrará no ar ali após o lançamento. Então o que acontece? O stake ali do Pikamun, gente, ela entrará, né, digamos ali, para que você comece a investir ali nas criptomoedas que você comprou logo após o lançamento ali do token, dessa criptomoeda, e isso ali já traz para você o quê? Uma visão de renda passiva, os caras trazem NFTs, os caras trazem ali os seus jogos e trazem ali a renda passiva. A sua pré-venda ali, né, bora colocar assim, foi um sucesso, isso mesmo, gente, foi um sucesso ali, bateu todos os recordes, como você pode observar aqui, olha só, os caras fizeram 100% ali das vendas que eles queriam ali, né, digamos ali, fazer, já bateram ali 6 milhões de dólares só nessa sua pré-venda e agora eles vão fazer o lançamento ali da Pikamun, isso mesmo, porque os caras realmente ali querem chegar de fato e mostrar, né, o que essa criptomoeda pode fazer. Olha só, gente, o Pikamun, um token ali nativo ali do Pikamun e do Pikavesso, que ela também tem ali o seu metaverso, né, o universo ali da nossa querida Pikamun, né, olha só, juntamente com outras recompensas especiais, o token ali pode ser ganhado ali, né, gente, completando missões. Então o que vai acontecer? Você vai completar missões ali dentro do jogo deles, né, dentro ali desse Play to Earn e enquanto você vai jogando e completando essas missões, você vai ganhando ali criptomoedas e uma vez que você adquire ali, né, essa criptomoeda, você pode usar ela para comprar itens especiais do jogo na sua loja ali, no seu marketplace, sejam reforços mágicos, poções de saúde, então isso ali traz pra você uma visão de que existe ali, né, uma economia dentro do jogo que será sustentada pelos seus jogadores que estarão ali totalmente inversos ali neste jogo Play to Earn. E olha só, essas atualizações ajudarão a reforçar a sua jornada e jogue para ganhar, isso mesmo, gente. Então com isso tudo ali, você vê que os caras estão trabalhando ali para poder cada vez mais democratizar esse jogo, trazendo um marketing gigantesco, fazendo com que esse sim seja um dos lançamentos mais importantes ali dos Play to Earns agora para o ano de 2024. Então o que que acontece, gente? Você observa ali que baseado ali no Play to Earn que o Pika Moon traz pra você, né, gente, essa criptomoeda está se preparando ali, né, uma grande atividade ali diante dos jogos, dentro das economias voltadas para os jogos, né. Bora colocar ali, né, gente, X-Game faz, né, pra que vocês entendam e vocês sabem que o segmento de jogos é um dos segmentos ali que mais movimentam dinheiro ali, né, nos últimos tempos. Então são movimentações, não são muitas vezes nem milionárias, são bilionárias, gente. Então com tudo isso ali, né, você vê o Pika Moon chegando ao mercado para poder fazer ali uma grande estreia, um grande lançamento que será anunciado pra você para que você possa estar participando. E olha só, gente, você vê ali, né, que tem o Pika Verso, isso mesmo, né, você observa aqui, né, você pode jogar e ganhar dinheiro com seus jogos NFTs, desbloquear o universo digital dessa criptomoeda, né, você vê ali, né, digamos ali, diversas informações ali que mostram pra você, né, o que é e do que se trata ali este Play to Earn que chegou para o mercado ali, né, que realmente pode sim fazer a sua grande diferença. Você observa ali, né, gente, que o seu jogo beta, né, que será, digamos ali, anunciado ali que eu falo, né, todas as suas funcionalidades, né, é um jogo muito bem desenvolvido, né, você vê ali que você pode fazer a customização ali das suas experiências, que você pode participar de batalhas épocas, você recebe tudo isso ali, né, você vai receber ali as suas recompensas. Quem aqui não se lembra, né, gente, de criptomoedas ali, como a criptomoeda que fez muito sucesso ali, que foi Axie Infinity, isso mesmo. E olha só, gente, Axie Infinity, né, começou ali com um market cap baixíssimo e hoje mesmo ali no período de baixa está ali com 1 bilhão e 700 milhões de market cap. Agora eu te pergunto, imagina isso tudo ali, né, gente, quando chegarmos ali no topo do mercado de alta novamente, o que essas criptomoedas ali farão, né? Realmente é de se observar. Olha só, Illuvium, por exemplo, hoje está na casa de 544 milhões, tá bom? Uma criptomoeda que foi muito falada, pelo menos, principalmente ali pela nossa querida Binance, corretora de criptomoedas, e Sandbox também, né, Sandbox que hoje está na casa ali de 1 bilhão e 690 milhões. Então os caras estão trabalhando, né, para poder trazer para você toda essa visibilidade através desse marketing mundial que eles estão fazendo ali com a nossa querida Picamon. Olha só, a gênese do Picavesso veio por meio do Picamon Beta, lançado em 2023. Esse evento deu início a um movimento que viu uma pequena comunidade de entusiastas da GameFi crescer e se tornar uma base de jogadores forte e próspera. Olha só, baseado na dinâmica de arena de batalha e multijogador online, né, que você vê aqui que é o MOBA, o jogo inculbe os jogadores de montarem a equipe mais forte possível de Picamon NFTs, né, através ali de seus NFTs adquiridos. Os personagens Picamon são, então, ali colocados um contra o outro em uma arena, né, de batalha envolvente com o token Picamon ativo do jogo, sendo a recompensa oferecida para os ganhadores, isso mesmo. Com conhecimento profundo, jogabilidade magistral e recompensas do mundo real em jogo, Picamon hospeda um dos ecossistemas de jogos blockchain mais promissores do mercado, isso mesmo, né. Então, olha só, vou deixar aqui para você, né, para que você baixe ali, né, para que você faça o download ali, no caso da sua versão, tanto o sistema Android quanto o sistema da Apple. Então, você observa que os caras realmente chegam ali, né, com um projeto que é um projeto magnífico, um projeto ali realmente de uma proporção gigantesca. Estamos falando de uma criptomoeda ali, né, que traz para o mundo das criptomoedas uma possibilidade única, porque é justamente nesse momento quando não custa nada e que vai iniciar, né, que, digamos ali, o mercado vai ser iniciado, né, com as suas cotações, que são muitas das vezes os melhores momentos para se participar. Então, com tudo isso ali, eles já alcançam, gente, nada mais, nada menos do que 27.100 seguidores ali dentro do Twitter, onde a todos os momentos, né, eles trazem para você ali todas as informações necessárias, conforme vocês estão observando. Foi finalizado com sucesso ali a sua pré-venda e agora os caras vêm para o mercado de criptomoedas trazendo para você todas essas possibilidades através ali da Pikamun. Olha só, gente, os fundadores do Pikamun agora estão doxados, né, isso mesmo, esses são os fundadores ali da Pikamun. Olha só, gente, você observa aqui, né, gente, olha só, os caras estão trazendo a sua cara para mostrar no mercado de criptomoedas. Você vê ali o canto, o broque, né, e a equipe completa de desenvolvimento por trás do jogo, né, e agora também é pública, né. Então, com tudo isso ali, os caras mostram ali, na verdade, a sua face dentro do mercado de criptomoedas para mostrar que este, sim, é um projeto ali que tem responsabilidade, que os caras querem fazer acontecer. Bora ver o que vai acontecer com essa criptomoeda. Você observa ali, né, que realmente traz um play to earn que pode ser sucesso muito bem desenvolvido, você já pode fazer ele em seu download. E olha só, Pikamun, barcai, andando casualmente e praticando seu slash, né, já mostram ali, né, gente. No caso ali, já é algumas, digamos, insights, né, bora colocar assim, e isso aqui é muito importante nós observarmos também, tá. Você tem aqui o liquidinho, tá, da Orbit Cosmos aí, tá, para que você observe, né, os seus, digamos, ele pôr de trás, os seus desenvolvedores, todas essas pessoas que estão ligadas ali ao projeto da Pikamun. E é igual eu falei para vocês, meus amigos, isso aqui pode dar muito bom, tá. Você, depois, na finalização de tudo, você vai poder vir aqui, vai fazer o claim ali das suas criptomoedas, tá, e isso ali é importante. Para quem não comprou, finalizou. Para quem comprou, vai fazer o seu claim. Para quem está esperando ali, né, abrir o gráfico ali da Pikamun, logo, logo será anunciado tudo ali e você parar o claim aqui no site, né, você poderá vir aqui fazer o claim ali das suas criptos e colocar ali as suas criptos na sua carteira. Olha só, não se esqueçam, né, gente, leve em consideração, né, a valorização que o Sandbox teve, leve em consideração a valorização que o Lúvio trouxe para você, leva em consideração a nossa querida Axie Infinity. Meus amigos, não é brincadeira, está chegando no mercado e isso ali pode ser, sim, uma das grandes rendas. Cara, isso aqui pode ir muito longe. Play to earn, você joga para ganhar, você tem os seus NFTs e seu marketplace e isso aqui é já um jogo milionário. Bora ver onde vai parar, porque de milhões pode bater bilhões na casa do seu market cap. E aí, o que você acha? Lembrando que isso aqui na indicação de compra, jogo, é, compra, né, manutenção, né, ou venda, dá para você, meu ponto de vista, e você faz ali, né, no caso, a sua própria decisão, tá? Você toma a sua própria decisão. E olha aqui, ó, já poder fazer a reivindicação dos seus tokens, você que comprou aí, muito em breve. Bora ficar de olho, porque fica bom, chega no mercado, trazendo para você grandes possibilidades, equipe pública, olha só, não se esqueça, The Sandbox, nossa querida Illuvium e a nossa querida Axie Infinity. Bilionárias! E olha só, tá chegando um por um. E aí, será que vai dar o quê? Coloca nos comentários qual o seu ponto de vista. Como você ouviu, deixa o seu like, não é inscrito no canal, se inscreve no canal, um forte abraço para você e até o próximo vídeo.